E a sexta semana, o presidente da República, Francisco Guterres Luol, com a esposa Cidale Muzinho Guterres, acompanha-se membro-governo, deputado quinto da legislatura, no nosso comitivo atômico, a visita-trabalho para o município de Armera. Do município de Armera, se fechou o entusiasmo, o povo de Armera, com a cerimônia e a cultura de Arnesen, lhe ainda dole em Rosília Nain, presidente e autoridade do município de Armera, José Martinho dos Santos, no nosso veterano Cira. E a visita-trabalho, o presidente da República, onde a esposa visita o monumento a heróis da pátria, região 4 e o município de Armera, o de Suno Lilin, no Taifunan, depois presta a homenazen para a heróis Cira, no Bela Concerne Vida Barai, no povo timor-leste. Se fechou o estado, onde a esposa Muzinho, visita o grupo comunitário, Escola Balon e Regleno, no Armera Lama, Centro Maternidade Regleno, no Fatin Siracelog. Participa e a visita-trabalho, se fechou o estado, mas o membro-governo, deputado do Parlamento Nacional Rosi-Bancada, Fritilin, junto no Entidade Siracelog. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.